Vamos reagir ao Sparking que saiu ontem, já vamos atrasados, devíamos ter reagido ontem, mas não foi possível, portanto, vamos reagir a Sparking 1 de Faz Desabafo, Ruibo com Advogado, Numeiro Tiagovski, Windows J10, J1110. A primeira notícia chega-nos do Numeiro, que revelou que queria cerca de meio milhão de euros para fazer streams na Kik. Os gaios em vez de chegar à minha beira com 500 mil euros ou caralho, para eu fazer ser nas fichas na Kik. Ou queria meio milhão de euros, não é bem isso. Imaginem, a comentar aqui a situação do Numeiro, eu acho que o Numeiro não está a pedir 500 mil euros, o Numeiro está a dizer é que ele fez o Event Box, o Event Box na altura foi dos eventos mais vistos da Kik, que na realidade, teoricamente, terá sido o mais visto e eu acredito que sim. E a ideia dele é tipo, ok, se os outros recebem massas ridículas para fazer eventos de dimensão desse estilo, por muito que seja às vezes uma live social do Drake ou uma merda do género, que é que ele não pode receber essa massa para fazer o evento e transmitir o evento lá? Eu acho é que o Numeiro devia ir a outras empresas, por exemplo, ele está no banido da Twitch, o que quer que seja, ir à Rumble, ir a outras cenas e apresentar o projeto na mesma. E aí já havia método de comparação porque a Rumble certamente poderia oferecer alguma coisa ao Numeiro pelo evento e ele vinha com essa proposta a perceber se aqui queria, nesse caso, ou não. Acho que era mais fácil para ele conseguir negociar, diga-se. que parece ter ficado completamente apaixonado pelo Windows. A cara dele é priceless, mano. A cara dele é muito boa, mano. Esta cara é muito boa, mano. Esta cara dá para virar um meme fácil, mano. Dá para virar um emote. Aí, amor. Vocês não acham... Olhando assim para esta carinha do Windows, vocês não acham que ele é mesmo good guy, mano? Juro que este é o gajo legítimo do YouTube que eu acho que é mais good guy, mano. Aí, mano. Juro. F***. A próxima notícia chega-nos do Windows, que em relação aos comentários que as pessoas estavam a fazer do jogo de futebol entre youtubers versus streamers, o mesmo acabou por concordar, por experiência própria, que este mundo da internet é falso. Está a dizer, é bem verdade, né? Tipo, a quantidade de gajos que já mandaram uma outra, ou um ou oito bitite para cima de mim, ou de amigos meus, e quando nos apanhamos à nossa frente, é tudo numa tranquilidade, como eu nunca vi. Mas igual para outras pessoas, certo? Certo. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. A próxima notícia chega-nos da... Outra vez, relativamente à cena do jogo de futebol, mais uma vez, vou voltar a frisar um ponto, que acho, independentemente de que as ilhas possam existir, era um jogo beneficiante. Ninguém ia estar ali para arranjar confusão, nem ia ao evento com a ideia de confrontar o que quer que seja. Eu acho. Primer Ana Isabel Leal. Comentou também sobre o estado dos criadores de conteúdo no jogo. Eu vou dizer a seguir para não soar tão mal. Epá, eu achei a malta tua da acabadinha. Deus me livre. Socorro. Contra mim, falo. O pessoal fica tão sedentário. Epá, é mesmo desleixo. Parece que a autoestima, tipo, ficou mesmo lá atrás. Santa mãe de Deus, não podem dar dois passos, cabave. Ali as barriguinhas, bum, 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 bum. Nossa Senhora. Pá, que descuido. Obesidade não deve ser romantizada. E isto é uma opinião que já se tem vindo a ouvir de bastantes pessoas criadoras de conteúdo. A próxima notícia chega-nos da Catarina por Diversão. Que diz que a maioria dos streamers só têm views por causa do drama e das polêmicas. Tirando MoveMind e Godmota. Só bifes e bifanas para views. Também acho. Se vocês repararem bem, o MoveMind é o único que não tem bifes e tem views. O MoveMind, o Godmota e o resto que está aqui só tem views por causa de bifes. Views, quando eu digo views é tipo, pá, mais de 1500 pessoas mínimo. Porque eles são fixos, exato, tem aquela... São pessoas bacanas, já. Want, 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 want não, Jamie não. Ela disse também, de certa forma, a gozar, que o conteúdo do Possessivo e do Boo era igual e que não faziam nada de jeito e estavam estagnados naquilo. Possessivo conteúdo dele é React. O Possessivo e o Boo, eu sinto que eles são bem parecidos. Aquilo é tipo só conteúdo de React. Tem views a dar React. Tem views a tipo, dar a sua opinião sobre certos tipos de temas. Eu só não acho isto de tipo, imagina, isto para mim até me dá vontade de rir, este tipo de comentários, como se fosse uma pessoa que nunca lucrou de polêmicas, envolvendo o seu próprio nome, não é? Mano, é ridículo, bro. Tipo, quando tu e tens view à pala disso, está tudo bem, acho eu, não há problema. Mas quando os outros fazem React a algum tipo de cena, já é um stress do caralho. Eu, olha, longe destas merdas, longe destas confusões. Um gajo menos quer é confusões. Estamos aqui, estamos para ver, olha, estamos para ver o Sparking que toda a gente vê. Acho que um gajo também pode ver. Quanto álbum se pode ver Sparking. O Sparking podem falar de notícias. O gajo não pode ver tudo. Mano, foda-se, crazy. Estão estagnados naquele conteúdo. Só tem a comunidade para aqueles conteúdos. Ah pá, se caralho é o que eles querem fazer, caralho, não é? Se caralho eles querem reagir à merdas. Se diz uma licença ou uma aprovação para se reagir a coisas. Eles fazem streams podres. Eu apenas estou a dizer que eles só têm um tipo de conteúdo. Eles querem fazer. Chega-nos do ruivo, que se justificou perante o seu comportamento passado face à Mafalda Creative. Dizendo que no fundo foi só uma piada. Acrescentou ainda que os streams também foram longe demais. O que eu disse à Mafalda foi uma piada. Sério, imagina. Por exemplo, se eu não tivesse feito vídeos no YouTube e até ao dia de hoje todos os vídeos que estavam cá fora eram do Oli Boyle, certo? E o Oli Boyle tivesse mandado aquela piada a piada não tinha sido interpretada como foi. Mas é lógico, oh Rui. Caralho, então estou a tentar estar contigo nesta e... e das essa logo? Claro, mano, porque o Oli Boyle é nitidamente uma personagem. Aí estavas a falar de cenas da tua vida que não estavas a curtir e o caralho e amei e mandaste essa. Mesmo assim eu apanhei. E eu achei piada a cena de eu compro-te, nananana. Não levei isso à letra, mas é possível que a Mafalda tenha levado a mal e vá na do seu direito, não é? Ou que as pessoas tenham levado a mal. Se calhar nem tanto a Mafalda. As pessoas viram, não é? As vezes que eu estou roto, eu compro Mafalda. Vai lá ver aí umas aulas aí no Amazon. Tinha colado. Mas como o pessoal já... Como o EIT, como o EIT está pesadíssimo para o meu lado, essa piada não caiu bem. Rui, bro. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que o Ruibo... Eu acho que o gajo está, mas é descontrolado e emocionalmente, financeiramente, está bacana, não é? Mas emocionalmente, pá, tem acontecido isto tudo, tem levado com muita carga em cima, tem levado com o EIT em cima e não está a saber lidar com as cenas. Pai, depois acaba por disparatar também, não é? Meter os pés pelas mãos e a malta ainda... Depois ainda vai cobrar mais porque é assim que funciona a internet. Um gajo faz merda, acaba o próprio buraco. O gajo diz merda ou diz uma cena de cabeça quente na internet nunca é uma boa ideia falar de cabeça quente. Estás-te demais? Mano, é como eu estou a dizer. Volta à mesma coisa. Se fosse o Oliweiler dizer essa piada e não existisse um Francisco Ruivo a fazer conteúdo cá fora... Certo. ...que tenha levado tanto EIT recentemente... Isto não é um argumento válido. Agora faço-te uma pergunta. Por exemplo, o vídeo dos primos. Também não achaste demais? Tipo, só o facto de nós não nos conhecermos pessoalmente, eles só verem o que eu ponho na net, literalmente só vêm o que eu ponho na net. Sim, mas agora está a meter a Mafalda quase numa posição de... Epá, é fudido. A Mafalda não tem de achar merda nenhuma, não é? E estarem a dizer que eu não tenho... Ou não tem de partilhar, o que é que acha? Eu sou uma pessoa e que ele sabe que sou uma pessoa porque me conhece. Quando não me conhece, não achas que isso é cair longe demais? J. Oliveira 10 diz que é grave ter a coragem para dizer a alguém eu compro-te. Pá, a Mafalda aqui ficou picada. Malta, e com razão. Desculpem lá. Alguém... É que esta tirada... Ele vai para outra perspectiva e eu também concordo. Eu concordo que ela possa ter levado a mal. Eu só acho que ele... Imagina, a meio de um discurso se vai dar sério, largou aquela numa de... Há, há, há. Houve malta que ouviu e achou feio. E bem, não é? Não estou a dizer que é bonito. Bonito não seria, não é? E atenção. E atenção. Eu não sou aquele gajo que olha às vezes para este tipo de takes e comentários assim meio em brincadeira e que tudo é machismo, tudo é isto. Eu não sou essa pessoa. Mas este take é grave. É grave. Porque não é pelo que ele diz em si, mas é pela mentalidade. Tu ter sequer a coragem de dizeres a alguém que podes comprar essa pessoa como se essa pessoa fosse um escravo ou fosse uma merda que está à venda. É muito grave do ponto de vista de mentalidade. E acho que diz muito da pessoa. Por muito que isto seja dito... Brincadeira. Por muito que isto seja dito em tom de brincadeira... Sim, sim, sim. Isso aí posso... Acredito que ele efetivamente não acha que possa... Posso perceber o ponto de vista. Não é lógico. Nem sequer podes dizer. Não está a falar mal. É daquelas coisas que não... Meu, não faz qualquer sentido. É só ridículo. Mas nem tudo é mau para os lados do ruivo recentemente, pelo menos pelo que eu estive aqui a perceber. E ele conheceu alguém na sua stream com alguns certos problemas e para lhe ajudar deu-lhe mil euros. Falaste do cyberbullying dentro das comunidades dos jogos. Certo? Eu conheci-te hoje e ainda bem que te conheci hoje aqui na live. De toda a gente que eu já conheci tu tens... Tu deves ter uma coragem gigante ao entrar aqui expores o teu problema falares e estás disposto a mostrar às pessoas como é que é realmente ter obstáculos a sério na vida. Olha, eu quero-te ajudar. Eu vou-te transferir mil euros. É o melhor que eu posso fazer por ti. E pá, e superes o... o... o cyberbullying todas essas merdas porque isso não interessa para nada, mano. Tens que seguir em frente com aquilo que tu queres. O Ruivo, por fim, afirmou também... Mano, isto aqui é bacana. Ele ajudar quem quer que seja acaba sempre por ser bacana e eu acho que isso... No que toca... No que toca ao cyberbullying isso já era uma... muito outra conversa para se ter, não é? De certa forma e eu acabo por acreditar que nós todos ao longo da nossa vida isto existe dois grupos, não é? Existem os que sofremos bullying incluindo-me nesse um bocado se quiserem dizer só que as coisas na minha altura não eram levadas dessa maneira. Tipo, a gente... um gajo levava cachaça à toa e dava cachaça à toa e diziam... dizia-se és gorda, és magra e não sei o quê. Mano, era normal. Era aquele arrufo, não é? Aquela cena de escola de picanço de... Não, 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 não. Havia sempre os gajos que eram os fixos e os merdas, não é? Uma lógica, não é? Agora, eu não percebi um caralho acerca da história do rapaz. Gostava de ter ouvido um bocado mais a Sparking. Vacilaste aí. Todas estas polémicas, dramas e insultos que levou disse que o advogado lhe sugeriu para ir a tribunal. Era resolver isto em tribunal. Imaginem, o meu advogado tipo, mas honestamente não... O tempo que se perde... Frota-se. Sei lá, é cagar, mano. É cagar e andar. Nunca na vida, tipo... Isso nem sequer é inteligente. Pessoal que fala para miúdos. A próxima notícia é... Pessoal que fala para miúdos. Não, Rui, porque a malta que vê as tuas merdas, não digo pelo restaurante e etc. Isso aí, até acredito que seja para a malta mais velha, como é lógico. Agora, a malta que vê os bifes e as boquinhas e as merdas, também é tudo malta mais nova, caraca. Faz um vídeo intitulado O YouTube está uma merda. Já, isto aqui é o que eu quero dizer. Um pouco sobre a situação atual do YouTube português e na demasiada atenção dada ao conteúdo polémico e da drama. Tenho acompanhado muito estes dramas todos, mano. Do Rui V e dos Primos e do Tiago V, que falou e o caralho. E depois o Numeiro diz merda e o... E eu só quero desabafar um bocadinho. Porquê? Porque isto está tudo e o caralho. Até amigos meus, tipo, eu vi pessoal a dizer Ah, o pessoal fala muito na net mas no jogo o nem piavam. O pessoal não estava no jogo para uma cena de caridade vão ter bife lá no meio do campo. Sim, concordo. Foi exatamente o que a gente disse há bocados. Comentários desses tão desnecessários que não faz sentido nenhum. Mas pronto, é só para, tipo, gerar fofoquice e drama e o YouTube está todo assim. Esta é a minha crítica. Quero dar uma palavra a todos os criadores de conteúdo, sejam eles quem for. Parem de alimentar essas merdas, men. Façam cenas fixas. Sempre com draminhas, men. Sempre com coisinhas que é para gerar mais receita e mais polémica e mais não sei o que. E é podcast e é o caralho. Foda-se. Torna o mesmo difícil o trabalho das pessoas que querem fazer isto a sério, men. Que levam isto a sério como um trabalho e não um tipo fofoquices de merda e dramas e o caralho. Há pessoas que gostam, que têm paixão. Mas não quer dizer que fofoquices de merda e o caralho não possa ser o trabalho de outras pessoas. Mas eu concordo com ele. Eu acho que falta falta pessoal. Já não interessa a malta hoje em dia não vê o YouTube para ver conteúdo. A malta não vê isso. Não estamos aqui a descredibilizar nenhum tipo de conteúdo se é react se é o caralho. Não, estamos a falar no geral. A malta move-se muito mais para ver fofoquices. Eu acho que isso é uma coisa que o Anto não consegue controlar. Mas perceba este desgosto porque a gente quando cresceu quando começou a fazer vídeos há 11 anos atrás uma merda do género era produzir conteúdo a companhia de ter uma audiência fosse grande ou pequena falar para o pessoal de ler os comentários de responder ao pessoal de ver o que é que a malta quer que se faça e de produzir esse conteúdo bem ou mal produzido que agora isso é pois isso são outros 500 há 11 anos atrás ninguém produzia conteúdo de altíssima qualidade. E hoje em dia estamos um bocado nisto. Isso é verdade. Estamos um bocado nisto. Estas merdas virou tipo uma casa dos segredos. Virou o Big Brother. Virou toda a gente a lutar para ver quem é que pica mais e quem é que tem mais views e quem é que tem mais views. Eu não vou dizer que o prefiro mil vezes o chão é lava do que um caralho a falar do outro no vídeo e o mania mandar postas de pescar. Mas imagina, aí é a opinião do Anto. Aqui acaba por ser a opinião do Anto. Eu acho que nós não podemos dizer que na altura do chão é lava é que isto estava tudo fixe. Eu entendo onde é que ele está a querer chegar em termos de toxicidade na comunidade de youtubers entre si porque até acaba por ser isso. É de youtubers entre si e depois de viewer para com outros youtubers. Porque o viewer vai sempre ali e a taba e a bicho vai-se posicionar. Vai haver gente que é mais beira que está-se a cagar. Vai haver que está a comer pipocas em casa. Mas vai haver uma malta mais nova que vê e diz é mesmo assim o Anto. O Anto é que tem razão. Vai haver uma malta que diz é mesmo assim os primos não valem o caralho. É a mesma malta que diz primos, grandes reis, siga a porta caralho. É que é chegar nesse... Mano, e pronto. E cria-se aqui um barulho do caralho. Há muito mais conteúdo num caralho do chão é lava do que um caralho tipo sentado numa secretária a quem ia mandar apostas e o caralho... O streamer possessivo já reagiu a esta situação e comentou o seguinte... Imagina, o Anto não está a mandar apostas aqui também só a fazer esse comentário e esse desabafo. Está... Acaba a apertar, não é? Qual foi... Qual é que é a diferença do YouTube antigo? Se calhar havia mais bifes antigamente no tempo do Anto do que há agora. Simplesmente não havia lives. Simplesmente não havia sparking. Não havia TikToks, não havia cortes, não havia shorts. O YouTube e a vida está exatamente igual, boy. Eu não era deste mundo, mano. E mesmo assim chegava aos meus ouvidos a quantidade de guerras que eles tinham lá entre eles, mano. Eu não percebo nada muito deste mundo que não era daqui. Mas foda-se. Chegavam aos ouvidos não sei quantas vezes bifes entre eles todos. Só que... O que é que acontece agora? Entre eles todos calma, é possível. Porque é que está tudo em live. dar uma opinião. A opinião vai ser... Vai repercutir mais, ok. Ou aqui ou ali ou em clipes e o caralho. Essa opinião gera outra opinião e faz o teu, boy. Deixa-se outras pessoas também. Estás a ver? Se há pessoas que gostam de ver os dramas, o que é que também tens a ver com isso? Se há pessoas que gostam de ver Casas de Segredos... Certo. É válido. O que ele está a dizer é válido. Agora. É o teu, boy. Parece que estão preocupados também e as pessoas também fazerem. Há aqui um ponto que eu discordo, mas já vou falar. Tranquilo. E ainda ontem esteve a ver aqui o João André. Incrível. Espetacular. Um talento do caralho e se calhar nem vistes. Se calhar ainda nem vistes em live. A boeda conteúdo bom. Deixa o pessoal que te queira ver dramas. Ver os dramas é o que é, bud. Vai ser sempre assim. Nada vai mudar esta conversa também de paz e não sei o que. Mano, o teu tempo era igualzinho, boy. Vocês estavam sempre pegados uns com os outros. Nas Casas dos Youtubers contra os outros Youtubers contra os outros. Pogaram-se todos lá na casa. Chatearam-se todos uns com os outros. Queimaram o Casio lá com os bots e o caralho e não sei o que. Aqui já está... Porque aqui é o tipo presente e tenho opinião a dar à relação disto. Não é possível. Mas eu entendo onde ele está a querer chegar. Não vale a pena... Esta merda de esquecerem-se do que é que se passou as merdas. Vocês fizeram vídeos naquela altura. Carregaram o Youtube naquela altura que tinha o algoritmo e ia parar ao Brasil e tinham milhões de views. Encheram-se de dinheiro. A maioria de vocês fizeram todos os casinos. Por mais, tu fizeste também. Casinos ilegais foram os primeiros. Então podes dizer que se calhar os casinos ilegais existem porque vocês aceitaram. Foram vocês que começaram. foram os primeiros a aceitar casinos. Se calhar hoje em dia os streamers e isso tudo fazem casinos ilegais. Porque vocês foram os primeiros. Foram vocês que abriram as portas. Vocês é que abriram a Blaze. Se calhar hoje em dia não há mais casinos. Nunca trabalhei com a Blaze. Se vocês não tivessem aceitado. Ponto final. O canal se entredim... Agora, pegando isto aqui. Até porque se calhar o João Lopes vai falar sobre esta... Mas puxando aqui à parte que o Possibio estava a dizer que antigamente havia mais bifes. Eu aí sou obrigado a discordar. Eu não vou dizer que foi sempre um mar de rosas e que toda a gente adorou as outras pessoas e que nós não havia pessoas que a gente na altura não se dava tão bem. Logicamente havia e hoje em dia continua a haver. Não acho que o Ant gosta de dar a gente igual e acho que se assim for não tem maneira disso ser verdade. Agora, o meu ponto é antigamente um gajo preocupava-se um bocado mais em não passar isso para a audiência. E eu não estou a dizer que o Possibio faz que o Possibio tenta incitar a ordem a alguma coisa. O Possibio reage da sua maneira. Na minha maneira de ver ele está a ver a merda de um vídeo que se o vídeo tem piada e é feito de chacota com isto ou aquilo e ele achou piada vai-se rir. Se não achou piada não se vai rir. Acho que vai ser um bocado por aí. Mas lá está o que ele está a dizer. Essa opinião forma outra opinião outra opinião outra opinião e gera uma fofoca e isso do caralho. Mas para mim está tudo bem. Vocês podem continuar a ver os dramas porque se não vissem os dramas eu também nem sequer estará a ver o Sparking aqui em React. O que é? Vamos lá ver. Eu cada vez que vejo um destes gajos da altura da casa dos youtubers a falar sobre o YouTube antigamente é que era bom eu fico tipo mano quando é que era era quando havia o chão é lava era no chão é lava que o YouTube era bom se calhar nessa altura tipo era mais genuíno não era quando é que era não é não é genuíno é estar a fazer conteúdo agora tu eles tinham 23 24 anos quando estavam a saltar por cima de sofás para não cair no chão que o chão na altura era lava isto é o epíteme de achar que na altura era fixe porque estavas a fazer uma guita do caralho e não havia ninguém a criticar e ai ninguém te chateava os primos são enormes porque havia YouTube em Portugal e alguém mais velho não conseguia ver exato isso concordo não conseguias e depois surgem os primos que é quase como um canal de televisão que traz youtubers e apresenta-os para o público mais velho claro e eu digo malta olha nós temos 30 anos os dois temos trabalho temos uma vida a sério vamos ver a sala secreta da casa dos upload e os carros porque é que vocês não estão a perder nada a não ver exatamente mesmo difícil o trabalho das pessoas que querem fazer isto a sério que levam isto a sério como um trabalho e não um tipo fofoquizes de merda e dramas e o caralho como é que isto dificultou o trabalho do Ant a Catarina ter ido vela com o meio como é que percebe como é que está ligado imagina o Ant é das pessoas a quem não mas eu entendo é o altruísmo do Ant e eu acho que muitas vezes o Ant se calhar até se prejudica em prol desse pronto de querer dar esta opinião tão de coração aberto porque isto até podia ser uma cena tranquila converse numa conversa de um grupo de amigos agora o problema é o Ant dizer isto na internet pois era estas interpretações que é legítimo o Lobo estar a pensar assim porque é o que ele está a ver ele está a ver o vídeo eu devo principalmente o meu sucesso no Youtube e fez com que eu gostesse bastante deu-me uma plataforma e grato completamente sem ser isso eu acho que o Ant a cada 6 meses começa a ver que os primos ainda têm público e passa-se é isto não é? Tiago Ops que não reagiu ao vídeo propriamente dito mas também falou um pouco com o seu chat sobre isto deixando a pergunta no outro querem ver um vídeo em que o Sparking vem lá no título a dizer assim fui malavocados primos o Ant tem um bife com o Movemind ou preferem um vídeo em Corrique Fazeres disse que vai mostrar a sua Playstation Nova com puta de edição opa e não sejam hipócritas ok respondam só isto ele está a perguntar ao público o público vai dizer que prefere com ela hoje e o mais rápido também ninguém nasceu ontem por favor e está aí e está aí está aí a resposta de quem é a culpa disto tudo de ter hype claro é do público público é que escolhe o que é que quer ver recentemente o youtuber Pedro Lourenço que antes era conhecido por o seu conteúdo por muitos alegadamente tóxico está de volta ao youtube e com um conteúdo completamente mudado e diferente do que ele já fez mas eu curti nós já vimos aqui este vídeo vai curti mostrar o que é que tu tens como é que te fazes e ele tem hipótese de vos ajudar e não vos ajudam é uma situação um bocado mais complicada que isso eu percebo eu percebo o orgulho de um gajo que criou um filho e depois o filho é que o ajuda não há de ser fácil e ele passa aí às vezes depois vou perceber como é que eu posso arranjar uma tenda se eu for comprar a tenda tu vens comigo ou ficas aí não compras a tenda porquê? mas vais precisar da tenda porquê que tu não queres ser de compra a tenda? o gajo se você vinha deste tendo ou da tenda eu não sei o que eu digo os comentários deste conteúdo estavam carregados de elogios ao contrário do conteúdo que dividia muitas vezes a opinião do público e estas foram as notícias de hoje chau aí chavalos e também para vocês chavalas porque eu não sou machista